A presidenta Dilma Rousseff, que está na Venezuela, se reúne nesta sexta-feira com os presidentes da Bolívia, Evo Morales, e da Argentina, Cristina Kirchner. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff participa da reunião da Cúpula da América Latina e do Caribe e da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou ontem em Caracas. A presidenta Dilma Rousseff participa nesta sexta-feira da terceira e última Cúpula da América Latina e Caribe, a CALC, que vai dar lugar a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, com participação de 33 países do bloco. A CELAC é uma fusão da CALC com o Grupo do Rio, decidida na última Cúpula em 2010 no México. Dilma desembarcou ontem em Caracas, às cinco e meia da tarde, horário da Venezuela. Seguiu direto para o Palácio do Governo, onde foi recebida pelo presidente Hugo Chávez. O primeiro compromisso da presidenta Dilma na Venezuela foi uma reunião bilateral com o presidente Hugo Chávez. Os dois países têm cooperação em áreas como desenvolvimento urbano e agrícola, habitação popular e infraestrutura. Na reunião com ministros dos dois países, Dilma e Chávez fizeram uma revisão de vários acordos e decidiram ampliá-los. Entre eles, assinaram a cooperação técnica do Banco Nacional de Habitação Venezuelano e Caixa Econômica Federal para a construção de dois milhões de moradias populares na Venezuela. Firmaram um compromisso em que a Venezuela vai comprar 20 aeronaves fabricadas no Brasil. Assinaram memorandos de intercâmbio e capacitação científica em engenharia espacial e geossciência. E assessoria técnica do IPEA e da Embrapa para desenvolver novos projetos agrícolas. Ao todo, o Brasil e Venezuela assinaram 11 acordos que envolvem as áreas econômica, tecnológica e social. Segundo os presidentes dos dois países, uma estratégia para fortalecer ainda mais, não só as relações entre Brasil e Venezuela, mas para toda a América Latina. Nós só sairemos da crise através do crescimento econômico e não da recessão. Nós precisamos do crescimento econômico e aí a nossa integração sempre vai gerar maior crescimento. A integração produtiva com nossos países vizinhos, todos os países da América do Sul e do Caribe, é parte essencial dessa nossa estratégia de buscar o crescimento como forma de enfrentar a crise. Buscar o crescimento e a emancipação dos nossos povos no sentido de tirá-los da miséria, de tirá-los da necessidade de dar a eles oportunidades. De janeiro a outubro deste ano, as relações comerciais entre Brasil e Venezuela cresceram 20,3% em comparação com o mesmo período de 2010. As exportações brasileiras aumentaram 14%, chegando a 3,5 bilhões de dólares. Já as importações somaram 1 bilhão de dólares, um crescimento de 48%, com tendência de alcançar o intercâmbio mais equilibrado a médio prazo. A qualquer momento, podemos voltar com mais informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff em Caracas, na Venezuela. A partir das 5 horas da tarde, você poderá acompanhar aqui pela NBR, ao vivo, a abertura da terceira cúpula da América Latina e do Caribe sobre integração e desenvolvimento. Lembrando que você pode acompanhar conosco pelos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou sua operadora local. Pela internet, no nosso site, no site da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Amém.